Música Maestra! Música Maestra! Eu balanço, canto e danço, sou moleca em qualquer unha Tô ligada na tomada, juro que ninguém vai me desligar Juro que ninguém vai me desligar Juro que ninguém vai Vou pulando na chuva, ninguém me segura Miança esperta, não sabe ficar o quê? Fica parado, é muito chato Se ninguém se mexe, vou agitar Na escola ou em casa, nunca tô cansada pra brincar Meu remédio pra sair do tédio É sempre me mexer pra lá e pra cá, vai! Eu balanço, canto e danço, sou moleca em qualquer unha Tô ligada na tomada, juro que ninguém vai me desligar Eu balanço, canto e danço, sou moleca em qualquer unha Tô ligada na tomada, juro que ninguém vai me desligar Ou 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 Juro que ninguém vai me desligar Ou 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 ou, ou ou ou, ou 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 Niguém vai me desligar Sienna Belle, premier nom de la chique?